Ele brigou comigo, feriu o meu coração Bateu forte e doeu, aquela discussão foi separação Bateu forte e doeu, aquela discussão foi separação Serli, Serli, não faz isso comigo não Não maltrate meu coração Serli, Serli Eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu estou morrendo Serli Serli brigou comigo, feriu o meu coração Bateu forte e doeu, aquela discussão foi separação Bateu forte e doeu, aquela discussão foi separação Serli, Serli, não faz isso comigo não Não maltrate meu coração Serli, Serli Eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu estou morrendo Serli, Serli Eu estou sofrendo, eu estou sofrendo, eu estou dificili Imei Um, o que é um Não me peça pra ficar, eu não quero nem te olhar, o meu perdão não vou te dar Você pisou na bola, lalá, e o meu perdão não vou te dar Já cansei de ser humilhado, machucado, chamado de coitado Agora chegou minha vez, de dar o troco pra você Já cansei de ser humilhado, machucado, chamado de coitado Agora chegou minha vez, de dar o troco pra você Pode chorar, pode implorar, e dizer que sou safado Mas eu não volto pra você Pode chorar, pode implorar, e dizer que sou safado Mas eu não volto pra você É isso aí, pode dizer que sou safado, mas eu não volto pra você Não me peça pra ficar, eu não quero nem te olhar, o meu perdão não vou te dar Você pisou na bola, lalá, e o meu perdão não vou te dar Já cansei de ser humilhado, machucado, chamado de coitado Agora chegou minha vez, de dar o troco pra você Já cansei de ser humilhado, machucado, chamado de coitado Agora chegou minha vez, de dar o troco pra você Pode chorar, pode implorar, e dizer que sou safado Mas eu não volto pra você Pode chorar, pode implorar, e dizer que sou safado Mas eu não volto pra você Mas eu não volto pra você Ficar de joelhos pra mim um dia você vai ficar mulher Ficar de joelhos pra mim um dia você vai ficar mulher Pra pagar o que me deve E deixar de ser malvada E deixar de ser malvada Mulher desalmada É isso que merece Para de me atormentar Eu não te quero mais Por favor me deixe em paz Eu quero viver mais Eu quero viver mais Para de me atormentar Eu não te quero mais Por favor me deixe em paz Eu quero viver mais Ficar de joelhos pra mim um dia você vai ficar mulher Ficar de joelhos pra mim um dia você vai ficar mulher Ficar de joelhos pra mim um dia você vai ficar mulher Pra pagar o que me deve E deixar de ser malvada E deixar de ser malvada Eu não te quero mais Mulher desalmada É isso que merece Para de me atormentar Eu não te quero mais, por favor me deixe em paz Eu quero viver mais, para de me atormentar Eu não te quero mais, por favor me deixe em paz Eu quero viver mais Eu não te quero mais, por favor me deixe em paz Ontem eu tive um sonho, sonhei com Adelino Nascimento Ele estava sentado na mesa de um bar, vestido num perno branco Sorrindo ele falou, eu sou Adelino Nascimento O cantor apaixonado do povão, sorrindo ele falou Eu sou Adelino Nascimento, o cantor apaixonado do povão Então alguém me falou, Adelino cante uma canção Daquelas bem apaixonadas, pra que eu possa curar minhas mágoas Esquecer aquela ingrata, e beber mais uma neste bar Então alguém me falou, Adelino cante uma canção Daquelas bem apaixonadas, pra que eu possa curar minhas mágoas Esquecer aquela ingrata, e beber mais uma neste bar Ontem eu tive um sonho, sonhei com Adelino Nascimento Ele estava sentado na mesa de um bar, vestido num perno branco Sorrindo ele falou, eu sou Adelino Nascimento O cantor apaixonado do povão Sorrindo ele falou, eu sou Adelino Nascimento O cantor apaixonado do povão Então alguém me falou, Adelino cante uma canção Daquelas bem apaixonadas, pra que eu possa curar minhas mágoas Esquecer aquela ingrata, e beber mais uma neste bar Então alguém me falou, Adelino cante uma canção Daquelas bem apaixonadas, pra que eu possa curar minhas mágoas Esquecer aquela ingrata, e beber mais uma neste bar Música Música Bastiste o meu coração naquela hora Música Quando disseste está tudo acabado Entre nós tudo não passou de uma brincadeira Uma ilusão de ótica Entre nós tudo não passou de uma brincadeira Uma ilusão de ótica Música Quero saber onde estás agora Por que fizeste isso comigo Música Eu não mereço tanto castigo assim Música Oh querida, não judei de mim Música Eu não mereço tanto castigo assim Música Oh querida Não judei de mim Não judei de mim Não judei de mim querida Música Bastiste o meu coração naquela hora Quando disseste está tudo acabado Entre nós tudo não passou de uma brincadeira Uma ilusão de ótica Entre nós tudo não passou de uma brincadeira Uma ilusão de ótica Quero saber onde estás agora Por que fizeste isso comigo Música Eu não mereço tanto castigo assim Música Oh querida Não judei de mim Música Eu não mereço tanto castigo assim Música Oh querida Não judei de mim Não judei de mim querida Música Olha eu estou bebendo Me fumando há mais de uma semana Tudo culpa daquela ingrata Que não me quer mais Olha eu estou bebendo Me fumando há mais de uma semana Me fumando há mais de uma semana Tudo culpa daquela ingrata Música E não me quer mais Se não me peça pra ficar Música Eu não vou lhe aceitar O que você me fez Eu não vou lhe perdoar Música Se não me peça pra ficar Música Eu não vou lhe aceitar O que você me fez Eu não vou lhe perdoar Música Não se arrependa pra depois Não vim chorando Arrependida Pedindo pra ficar O que você me fez Eu não vou lhe perdoar Você me fez Música Dacana Música O que você me fez, não vou perdoar, você me fez muito chorar. Mulher, não se arrependa pra depois não ir chorando. Arrependi-me, bem-vindo-te pra ficar. Olha, eu estou perfeito, me fumando há mais de uma semana. Tudo culpa daquela ingrata, que não me quer mais. Olha, eu estou bebendo, me fumando há mais de uma semana. Tudo culpa daquela ingrata, que não me quer mais. Não me peça pra ficar, eu não vou lhe aceitar. O que você me fez, eu não vou lhe perdoar. Se não me peça pra ficar, eu não vou lhe aceitar. O que você me fez, eu não vou lhe perdoar. Não se arrependa pra depois não ir chorando. Arrependida, perdido pra ficar. O que você me fez, não vou perdoar. Você me fez muito chorar. Não se arrependa pra depois não ir chorando. Arrependida, perdido pra ficar. O que você me fez, não vou lhe perdoar. Você me fez muito chorar. O que você me fez, não vou lhe perdoar. O que você me fez, não vou lhe perdoar. O que você me fez, não vou lhe perdoar. O que você me fez, não vou lhe perdoar. Pode ficar com a casa e com o meu carro também. Quero uma separação de bem e sem confusão também. Quero uma separação de bem e sem confusão também Pode ficar com os meus filhos e com os meus bichos também Só te peço um favor, devolva o meu violão Só te peço um favor, devolva o meu violão Pra que eu possa tocar minhas canções com muito amor no coração Pra que eu possa tocar minhas canções com muito amor no coração Pode ficar com a casa e com o meu carro também Quero uma separação de bem e sem confusão também Quero uma separação de bem e sem confusão também Pode ficar com os meus filhos e com os meus bichos também Só te peço um favor, devolva o meu violão Só te peço um favor, devolva o meu violão Pra que eu possa tocar minhas canções com muito amor no coração Pra que eu possa tocar minhas canções com muito amor no coração Pra que eu possa tocar minhas canções com muito amor no coração Não é possível que você volte pra ele Depois de tudo que ele te fez Você ainda não esqueceu Largue esse homem de uma vez E vem viver ao lado meu Largue esse homem de uma vez E vem viver ao lado meu Ele não te ama, só quer amor de cama Fica, depois vai embora Te deixa esperando Ele não te ama, só quer amor de cama Fica, depois vai embora Te deixa esperando Eu não sou violão Pra você querer afinar Depois minhas cordas tocar E fazer um musical Eu não sou violão Pra você querer afinar Depois minhas cordas tocar E fazer um musical Eu não sou violão Eu não sou violão Pra você querer afinar Depois minhas cordas tocar E fazer um musical Eu não sou violão Pra você querer afinar Depois minhas cordas tocar E fazer um musical Eu não sou violão 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 Estou pensando em você, imaginando a noite que a gente foi feliz demais Eu deitado em seu colo e você me mimando, me chamando pra te amar, meu amor E quando eu te vejo você se excita todo amor, no mel dos meus beijos E quando eu te vejo você se excita todo amor, no mel dos meus beijos Queria ser um passarinho e voar, em busca do teu ninho pra me aconchegar Em tuas carícias de amor Queria ser um passarinho e voar, em busca do teu ninho pra me aconchegar Em tuas carícias de amor Estou pensando em você, imaginando a noite que a gente foi feliz demais Eu deitado em seu colo e você me mimando, me chamando pra te amar, meu amor E quando eu te vejo você se excita todo amor, no mel dos meus beijos E quando eu te vejo você se excita todo amor, no mel dos meus beijos Queria ser um passarinho e voar, em busca do teu ninho pra me aconchegar Em tuas carícias de amor Queria ser um passarinho e voar, em busca do teu ninho pra me aconchegar Em tuas carícias de amor 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 Agitando De amor De amor De amor De amor De amor Agitando, meu amor, agitando, é nessa que eu vou Quero a camisa molhar, no suor da nega que eu pegar Quero a camisa molhar, no suor da nega que eu pegar Pra dançar, pra agitar, pra balançar o que tem lá Pra dançar, pra agitar, pra balançar o que tem lá Agitando, meu amor, agitando, é nessa que eu vou Agitando, meu amor, agitando, é nessa que eu vou Agitando, meu amor, agitando, é nessa que eu vou Agitando, meu amor, agitando, é nessa que eu vou Quero a camisa molhar, no suor da nega que eu pegar Quero a camisa molhar, no suor da nega que eu pegar Pra dançar, pra agitar, pra balançar o que tem lá Pra dançar, pra agitar, pra balançar o que tem lá Quando o vento sopra, leva o que tem perdido pelo ar Como se fosse um pedaço de papel, voando pelo céu Sem ter direção a cair Assim aconteceu comigo, quando eu amava meu ex-amor Porque sem nenhuma tristeza, ela voltou pra mim Meu coração estava cheio de mágoas e de tristeza somente Mas quando ela voltou pra mim, meu coração voltou a sorrir Como se fosse um aquário cheio de peixes coloridos Pulando em águas profundas Pulando em águas profundas Quando o vento sopra, leva o que tem perdido pelo ar Como se fosse um pedaço de papel, voando pelo céu Sem ter direção a cair Assim aconteceu comigo, quando eu amava meu ex-amor Porque sem nenhuma tristeza, ela voltou pra mim Meu coração estava cheio de mágoas e de tristeza somente Mas quando ela voltou pra mim, meu coração voltou a sorrir Como se fosse um aquário cheio de peixes coloridos Pulando em águas profundas Pulando em águas profundas Eu vou processar esta mulher Quem me roubou, me deixou Me chutou, me humilhou Me sacaneou E foi embora com outro Nem sequer me avisou Saí de casa pro trabalho Ao chegar, vi minha casa Toda saqueada Não tinha nenhum banco pra sentar Fiquei desesperado Ao me ver assim e sem nada Meu coração bateu forte, acelerado Pensei que iria morrer Fiquei desesperado Ao me ver assim e sem nada Meu coração bateu forte, acelerado Pensei que iria morrer Mulher bandida Você não tem coração Roubou tudo que eu tinha E foi gastar lá na avenida Mulher bandida Você não tem coração Você não tem coração Roubou tudo que eu tinha E foi gastar lá na avenida Mulher bandida Eu vou processar essa mulher Quem me roubou Me deixou Me chutou Me humilhou Me sacaneou E fui embora com outro Nem sequer me avisou Saí de casa pro trabalho Ao chegar, vi minha casa Toda saqueada Não tinha nenhum banco pra sentar Fiquei desesperado Ao me ver assim e sem nada Meu coração bateu forte, acelerado Pensei que iria morrer Fiquei desesperado Ao me ver assim e sem nada Meu coração bateu Meu coração bateu forte, acelerado Meu coração bateu forte, acelerado Pensei que iria morrer Mulher bandida Mulher bandida Você não tem coração Roubou tudo que eu tinha E foi gastar lá na avenida Mulher bandida Mulher bandida Você não tem coração Você não tem coração Roubou tudo que eu tinha E foi gastar lá na avenida Mulher bandida Mulher bandida Mulher bandida Mulher bandida Pobre de mim, fui parar no hospital A dor no peito era demais, dor de amor não quer passar Doutor, venha me socorrer, não me deixe aqui morrer Sem este amor não sei viver Doutor, venha me socorrer, não me deixe aqui morrer Sem este amor não sei viver Estou doente, doutor Mas de amor por aquela mulher que ontem me deixou Foi embora com outro e aqui sozinho estou Morrendo de amor Estou doente, doutor Mas de amor por aquela mulher que ontem me deixou Foi embora com outro e aqui sozinho estou Morrendo de amor Pobre de mim, fui parar no hospital A dor no peito era demais, dor de amor não quer passar Doutor, venha me socorrer, não me deixe aqui morrer Sem este amor não sei viver Doutor, venha me socorrer, não me deixe aqui morrer Sem este amor não sei viver Estou doente, doutor Mas de amor por aquela mulher que ontem me deixou Foi embora com outro e aqui sozinho estou E aqui sozinho estou morrendo de amor Estou doente, doutor Mas de amor por aquela mulher que ontem me deixou Foi embora com outro e aqui sozinho estou Morrendo de amor Morrendo de amor A casa eu vou tomar E o carro eu vou levar Pra essa mulher me respeitar E parar de me esnobar A casa eu vou tomar E o carro eu vou levar Pra essa mulher me respeitar E parar de me esnobar E parar de me esnobar E passar essa safada E parar de me esnobar A casa eu vou tomar E o carro eu vou levar E o carro eu vou levar Eu quero saber Qual é o juiz Qual é o juiz Pachorro, meu gatinho Meu passarinho E o carro eu vou levar O carro eu vou levar E a diaper eu vou levar E o carro eu quero levar E o carro eu vou levar Mulher de cabaré Parece que é, mas não é É aquela mulher Que eu a conheci Mulher de cabaré Parece que é, mas não é É aquela mulher Que eu a conheci Sua casa Parece mesmo um bordel Sempre tem um outro diferente Não sei se é pra ela É o povo que está dizendo Você parece mesmo De cabaré Mulher Vê se dá-se ao respeito Eu não quero te ver desse jeito Se entregando a qualquer um Mulher Vê se dá-se ao respeito Eu não quero te ver desse jeito Se entregando a qualquer um Não faça isso, mulher Não se entrega a qualquer um Não seja mulher de cabaré Seja você mesmo Seja você mesmo Mulher de cabaré Parece que é, mas não é É aquela mulher Que eu a conheci Mulher de cabaré Mulher de cabaré Parece que é, mas não é É aquela mulher Mulher de cabaré Que está-se ao respeito Que está-se ao respeito Você parece mesmo Você parece mesmo De cabaré Mulher Vê se dá-se ao respeito Eu não quero te ver desse jeito Se entregando a qualquer um Mulher Vê se dá-se ao respeito Eu não quero te ver desse jeito Se entregando a qualquer um Mulher de cabaré Mulher de cabaré Apenas uma taça de vinho, uma dose de uísque, uma cerveja gelada Foi o que me fez vir aqui, falar com você, tentar me acertar de uma vez E saber o porquê, você agiu assim Saiu, bateu a porta, foi embora, e nunca mais voltou Saiu, bateu a porta, foi embora, e nunca mais voltou Mas hoje eu estou aqui, eu vim pra comemorar Um champanhe pra começar, e ao seu lado eu quero estar Um champanhe pra começar, e ao seu lado Eu quero estar Apenas uma taça de vinho Uma dose de uísque, uma cerveja gelada Foi o que me fez vir aqui, falar com você Tentar me acertar de uma vez, e saber o porquê Você agiu assim, saiu, bateu a porta, foi embora, e nunca mais voltou Saiu, saiu, bateu a porta, e nunca mais voltou Mas hoje eu estou aqui, eu vim pra comemorar Um champanhe pra começar, e ao seu lado eu quero estar Um champanhe pra começar, e ao seu lado eu quero estar Mais uma vez, meu coração me pede pra esquecer você Sem nenhum ressentimento, ele pede pra deixar você Mas a paixão, é feito um dente na veia É como um amor que incendeia, e na pele vai queimando o corpo inteiro Foi você quem quis assim, decidiu largar de mim E agora arrependida, pede pra voltar Ah, eu te quero, eu te quero Eu te amo meu amor, volta pra mim por favor Foi você quem quis assim, foi você quem quis assim Foi você quem quis assim, decidiu largar de mim Decidiu largar de mim, e agora arrependida, pede pra voltar Ah, eu te quero, eu te quero, eu te quero Eu te amo meu amor, volta pra mim por favor Mais uma vez, meu coração me pede pra esquecer você Sem nenhum ressentimento, ele pede pra deixar você Mas a paixão, é feito um dente na veia É como um amor que incendeia, e na pele vai queimando o corpo inteiro Foi você quem quis assim, foi você quem quis assim Foi você quem quis assim, decidiu largar de mim Decidiu largar de mim, e agora arrependida, pede pra voltar Ah, eu te quero, eu te quero Eu te amo meu amor, volta pra mim por favor Foi você quem quis assim, foi você quem quis assim Foi você quem quis assim, decidiu largar de mim, e agora arrependida, pede pra voltar Ah, eu te quero, eu te quero, eu te quero Eu te amo meu amor, volta pra mim por favor Eu te amo meu amor, volta pra mim aqui E agora arremissime por aí Não sei até quando vou viver assim Sozinho, sem o amor dessa mulher Ela foi embora e me deixou só Sem amor, sem carinho, o que será de mim? Ela foi embora e me deixou só Sem amor, sem carinho, o que será de mim? Volte, volte, volte mulher Que eu te aceito, te perdoe Te quero, volte pra mim Volte, volte, volte mulher Que eu te aceito, te perdoe Te quero, volte pra mim Não sei até quando vou viver assim Sozinho, sem o amor dessa mulher Ela foi embora e me deixou só Sem amor, sem carinho, o que será de mim? Ela foi embora e me deixou só Sem amor, sem carinho, o que será de mim? Volte, volte, volte mulher Que eu te aceito, te perdoe Te quero, volte pra mim Volte, volte, volte mulher Que eu te aceito, te perdoe Te quero, volte pra mim Eu te aceito, te perdoe Eu te aceito, te perdoe Te quero, volte mulher Que eu te aceito, te perdoe Legenda Adriana Zanotto